É, em bolsa de gente rica, você que vai tomar o valor pra gente. A bolsa mais cara que tá comprando? É, a bolsa mais cara, vai. Oito mil dólares. Nossa, hein? Olha o que tem dinheiro, assim, né, gente? E o salário, ó? Nossa, falou uma só. Não, tem mais, mas tô falando que essa é a mais cara. Você tem que fazer um toque pelas suas bolsas. Nossa, quer dizer, os seus desafios, porque ninguém aguenta mais os desafios que você dá. É toda coisa que você não usa, sabe por isso? Tá, né, gente?